É época de Copa do Mundo e o Brasil sempre foi um país apaixonado pelo torneio de seleções mais importantes do futebol. Além de representar em campo com nossos jogadores, o brasileiro sempre deu show nas arquibancadas e nas ruas. E não só torcendo, mas também decorando cada um desses lugares. E por isso mesmo, resolvemos visitar uma das ruas mais bonitas de São Paulo, quando se fala em decoração para a Copa. Mas onde é que fica essa rua? O que é que a gente foi fazer lá? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá. Como que é seu nome, véi? Diogo, mano. Diogo, Diogo, Corinthians ou Brasil? Vem pela aricanduva, vira na Haguebichof e depois cai na esquerda. Pronto, você chega na rua Moraes Lobo, no Jardim São Gonçalo, Zona Leste de São Paulo. A galera fez um trabalho sensacional decorando a rua aqui. Quem mostrou a rua para a gente foi um amigo que eu tenho de longa data, o Vitão. Fala, Rodrigão, beleza, galera? O Vitão não gosta quase nada de seleção brasileira. E lá a gente conheceu umas figuraças que participaram da pintura da rua. Tinha a Sibeli. Sibeli, você é mais nova que o Vitão. Quantas ruas já pintou aqui? Desde 94. Ah, desde o Rô e Mari, Beto. Tinha também o Bem 10. Quantos anos você estava, mano? Tudo com 12. 12 anos. 12 anos o Vitão estava pintando a copa assim. Não tinha nem nascido ainda, pô, 2010. Não viu o Felipe Melo pisar no Robin? Não vi, mano. Pô, que vacilo. Olha no YouTube, mano. É um pisão legal, legal. E estava lá também o Lucas, o Lucas e também o Lucas. Eita, esse não. Peraí, esse aí fui eu que levei. Enfim, é até injusto eu ficar citando nome por nome aqui porque tinha muita gente lá na rua e vários participaram da decoração e nem estavam no dia da gravação. Então, assim, um salve para toda a galera. Ô, fala a verdade aí, quem é que pinta melhor aqui na rua aqui? Quem é o cara, o artista, o desenhista mesmo? Eu que pintei. Eu, 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 eu. É você, mano? Sou eu. O cara? Se falasse para fazer o Neymar, então, lá no final que tem espaço ainda, sai o Neymar. É porque agora eu estou cansado. Eu deixo esse... A galera pintou, esticou fitinha, tinha criança, jovem, a melhor idade, todo mundo mesmo participou. Pois é, meus amigos, a Moraes Lobo é uma rua que há muito tempo reúne os moradores para decorar desse jeito bonito para a Copa do Mundo, com fitinhas, pinturas e tudo mais. É uma tradição que eles vêm passando de pai para filho, de mãe para filha também, é claro. A união da galera para fazer isso acontecer é impressionante. Trocar ideia com a galera, ver o quanto eles estão empolgados com a seleção, foi muito bom e animador de verdade. Me deu mais ânimo ainda para acreditar que o Hexa vem. As energias positivas estão muito grandes para essa Copa. Porque, afinal, é Copa do Mundo, né, gente? Não podia ser diferente. Rua aqui também, arrumando tudo. Da hora, mano? A primeira vez que você participa ou não? Você já ajudou nas outras Copas? Desde sempre. Desde 70 você daqui. Desde 70, praticamente. A verdadeira razão do futebol, ou a união das pessoas, que mesmo com suas diferenças, em um evento que juntos mostramos aquilo que realmente nos une, acreditando e sonhando. Quando perdemos, choramos juntos. E quando ganhamos, é claro, festejamos, curtimos, sorrimos juntos. Acho que isso é que se ensina no final, não é verdade? Que perdendo ou ganhando, a gente acaba fazendo de tudo, é junto mesmo. Uma pessoa sozinha não conseguiria fazer a Moraes Lobo ficar tão bonita assim. Um jogador sozinho não vai ganhar a Copa. Mas a união de todos mostrou que se a gente ficar firme e jogar junto, ah, meu amigo, dá pra fazer algo incrível. E claro que não podia, nesse clima, faltar um jogo de bola lá na Moraes Lobo, né? E muito menos, claro, eu, o Rodrigão, aqui, deixar de mostrar o meu talento. Você tá brincando, né, pai? Vou apresentar pra vocês aqui, ó, Paulo Henrique Ganso, que não vai à Copa porque não corre. Vitão. Aí você me quebra, né, mano? Mas e aí, como é que tá o clima na sua rua pra Copa do Mundo? Tá todo mundo preparado aí? Começa você, então, se ainda não tá decorada a sua rua. Pinta a sua calçada e é certeza que vai despertar o melhor nos seus vizinhos nesse clima de Copa do Mundo. Rumo ao Exa, meu amigo. E sabe o que é mais legal? Você pode visitar também lá a Moraes Lobo, fazer uma das fotos legais pra esse clima de Copa, colocar nas suas redes sociais. Também pode ajudar a rua a ganhar o prêmio da promoção da Brahma. É muito simples, você vota neles como a rua mais bonita, beleza? Leva menos de 10 segundos e assim você dá uma moral pra esse trabalho da capazeada lá que ficou muito bonito. Eu vou deixar o link aqui na descrição, corre lá e vota neles pra eles ganharem esse prêmio. Mas e aí, conta pra mim. Você curtiu a rua? Quer mostrar pra mim como ficou a sua? Manda lá no meu Instagram. Quem sabe a gente não cola aí na sua rua pra curtir, trocar uma ideia e jogar um foot. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Não esquece também do like aqui pra apoiar o trabalho. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!